Rodrigo Silva Vivo Tem outro homem ao seu lado Deus, ela é minha vida Tô numa estrada perdida Tenho esperança que ela possa voltar Eu só fico, só sofrendo na cidade Você é minha outra metade Não podemos separar Volte amor, volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte amor, volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte amor, volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Então me chora, chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva Vivo, irmão Deus, eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem ao seu lado Deus, ela é minha vida Tô numa estrada perdida Tem esperança que ela possa voltar Tem esperança que ela possa voltar Eu só fico, só sofrendo na cidade Você é minha outra metade Esperança que ela possa voltar Esperança que ela possa voltar Volte amor, volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte amor, volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte amor, volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte amor, volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar E esse é do meu patrão de jazz, o rei do choque, tamo junto, meu irmão